Boa noite a todas, todos e todes. É com uma imensa alegria que a gente vai dar início à live Paulo Freire, às artes e à boniteza. E para a gente iniciar a nossa conversa hoje, eu chamo aqui o artista docente Marcelo Benigno para nos apresentar um cordel criado por ele em homenagem a Paulo Freire. Marcelo, com você. Licença, eu vos peço agora, pois vou aqui falar com certeza da Conexia Teatral. Aqui não se tem tristeza, nós vai juntos prozear Paulo Freire, às boniteza. Paulo Regios Neves Freire, nordestino como eu. Fez seis anos nesse ano, Pernambuco estremeceu. De tanto soltar rojão, foi assim que a sucedeu. Um gênio educador, advogado de formação, mal sabia que ia pregar as coisas de coração. Beleza não é a sua aparência. Abra o olho, meu irmão. A palavra boniteza está na verdade e no amor, nos versos lá de seu Lorca, no aboio de meu avô, na ética social. Isso mesmo, meu senhor. Boniteza nesse mundo. Se amplia o sentido. Não se pode viver só. Chega desse povo oprimido. Ser bonito é ter coragem de ser destemido. Para isso, as armas, as armas e proteção. Seja bem-vindo, Dona Ivete. Senhor Rudimar, sua atenção. Bora mudar essa história e acabar com a opressão? Senhor Henrique, estamos juntos. É assim que falam os modernos. Senhor Narciso, o homem fulô. Meus agradecimentos sinceros. Está aberto nessa life. As artes da boniteza. Paulo Freire, seus mistérios. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado. E, para a gente começar a live, Paulo Freire, eu gostaria de dizer que a live de OVJ também tem um homenageia o nosso querido amigo, artista, arte-educador, griô, Tony Edson, professor da Universidade Federal de Alagoas, que partiu ontem para um outro plano. E a gente aqui também deixa aqui nossos sinceros votos aos familiares, nossas condolências e a memória desse grande artista e amigo muito querido. Bem, eu sou Narciso Tedes, sou um homem branco de 50 anos, cabelo grisalho, barba grisalha, uso um óculos de armação vermelha, estou com uma camisa vinho, com alguns desenhos meio marrons e, atrás de mim, uma parede branca. E, para a gente formar aqui todo o conjunto de convidados e convidada para essa conversa sobre Paulo Freire, as artes e a boniteza, eu queria chamar a professora Ivete Silva, pedagoga, doutora e pós-doutora em educação, professora do curso de licenciatura em artes visuais da Universidade Federal de Roraima, que eu já agradeço aqui a presença e a possibilidade da gente aqui trocar, conversar um pouco sobre Paulo Freire e a relação com as artes, chamar o meu querido amigo, ator, diretor, gerente do SESC Pernambuco, historiador, Rudimar Constâncio, um homem das artes que muito tem desenvolvido pesquisas sobre a cena pernambucana e tem nos alimentado muito a partir de um novo pensamento dessas relações entre Paulo Freire e o mundo das artes. Rudimar, muito obrigado. E, para aqui, conversar com a gente, Marcelo Benigno, que já fez esse cordel, abrindo aqui a nossa live, que é professor da Rede Municipal em São Paulo, é mestrando aqui no Prof. Artes UFO, além de ser um artista, um homem das artes e um homem que articula muito esse campo das artes, da cultura popular e da educação formal. Então, nada mais agradável do que tê-lo aqui, Marcelo, conosco, como um conversador a partir da exposição da Ivete, do Rudimar. E também chamar meu colega, professor do curso de teatro da UFO, Henrique Bezerra, que muito também me alegra, agradeço muito, Henrique, a oportunidade de você estar iniciando as suas atividades aqui conosco na Federal de Uberlândia, participando dessa live. E só para, antes de passar, dizer que essa live também tem um compromisso no campo das artes de a gente não deixar o apagamento ou um discurso que quer, de alguma maneira, não valorar Paulo Freire tal qual ele merece. O que nós vamos fazer aqui é, entre tantos encontros, eventos, congressos, teses, dissertações, que evocaram e evocam o nome de Paulo Freire, é, mais uma vez, olhando pelas artes, valorar a importância desse grande educador, desse homem, que muito colaborou e colabora ainda com a educação brasileira. Não vamos permitir apagamentos, perspectivas ideológicas que tentam minimizar a importância de Paulo Freire. Então, o compromisso nosso do curso de teatro, do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, do Mestrado Profissional em Artes, e também, junto com tantos outros colegas e instituições, alimentar, né, a discussão ainda da importância do pensamento e das práticas de Paulo Freire aqui para nós. Então, passo a palavra à professora Ivete. Olá, boa noite. a todas, todos e todes. Eu me chamo Ivete, então, como o Narciso me apresentou. E eu vou primeiro me audiodescrever. Eu sou uma mulher de 40 anos, pele clara, cabelos loiros, medianos, uso um óculos, degrau, com armação marrom escuro, uso um brinco de sementes e penas da etnia YY, que, para mim, estar com ele sempre representa o meu compromisso e a minha admiração pelos povos originários dessa terra. e visto um vestido, um macacão, nos tons cor de rosa, preto, azul, amarelo. E atrás de mim tem duas estantes de livros, de ferro, alguns materiais também de bordado. E tem um bordado que eu coloquei aqui especialmente para esse dia, para esse nosso encontro, que eu fiz a partir de uma revisita às obras de Paulo Freire, que é esse aqui. Ele vai estar publicado logo, logo, e eu vou poder compartilhar com o Narciso, que vai poder compartilhar com vocês também. Eu agradeço, então, inicialmente o Narciso pelo convite e saudar o Henrique e o Marcelo, que são os conversadores desse encontro junto com o Narciso, o professor Rudimar Constâncio, que divide essa mesa virtual comigo. É um desafio, uma mesa virtual e que bom estar com vocês. É um prazer. Eu sou professora do curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Roraima, desde 2013. Hoje, eu integro o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Roraima. Lidero também o Grupo de Estudos e Pesquisas para o Viana, Educação, Arte e Intercultura, e também faço parte do Laboratório do Lapeca, que é um laboratório de práticas pedagógicas e criativas em artes. E, para fiar essa conversa, como disse o Henrique, desculpa, o Marcelo, bora lá, então, fazer coisas e acabar com a opressão. E vamos manter vivo, sim, o Paulo Freire, o seu legado e conversar sobre a teoria do conhecimento construída pelo Paulo Freire e as contribuições que ele deu, que ele deixou para nós, é manter vivo a sua memória e o seu pensamento. Então, para fiar essa conversa sobre as artes e as bonitezas em Paulo Freire, eu retomo algumas reflexões iniciadas na minha tese de doutorado em Educação, defendida em 2013 pela Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, onde eu estabeleci um diálogo entre os pressupostos da antropofagia cultural brasileira e as práticas inventivas de Paulo Freire, Augusto Boal e Hélio Aitsica. Nesse momento, então, da minha trajetória profissional, são tecidos alguns diálogos entre a arte e a educação que passam a acompanhar os meus fazeres de professora e pesquisadora até os dias de hoje. Para esse encontro, eu escolhi dividir com vocês as tessituras que fiz acerca da ideia de Paulo Freire como um exemplo de antropófago da e para a educação. E eu vou organizar, então, a minha fala em três momentos, considerando o tempo que nós temos disponíveis, né? E eu inicio, então, trazendo uma breve apresentação do conceito de antropofagia adotado, em seguida, anuncio e busco trazer elementos que exemplifiquem o exercício antropofágico vivido por Paulo Freire durante a elaboração dos seus conceitos teóricos e epistemológicos. E, por último, eu teço algumas reflexões acerca do ensino da arte, né? O lugar onde eu tenho atuado desde 2013 como formadora de professores e professoras em artes visuais. O conceito de antropofagia apropriado nas minhas pesquisas refere-se ao movimento cultural ocorrido na década de 20 no Brasil, que tinha como principal objetivo romper com os padrões de arte e cultura europeus, propondo a criação de uma arte e cultura com raízes nacionais que tivesse como alicerce a valorização das diferentes etnias que deram origem ao país, né? Principalmente as denominadas raças matrizes que o Darcy Ribeiro denominou em sua obra O Povo Brasileiro, que são o índio, o negro e o português. E aqui eu considero importante destacar que na minha tese eu tomo como principal referência sobre os conceitos da antropofagia o Oswald de Andrade e que os pressupostos antropofágicos estudados eles não se referem ou se limitam ao evento da Semana da Arte Moderna que ocorreu em 1922, mas sim ao movimento cultural antropofágico, antropofágico como um todo. O termo antropofagia que faz referência ao ritual de devoração da carne humana é um ritual praticado por algumas etnias indígenas americanas que ao comer a carne do seu semelhante acreditavam estar se alimentando de seu espírito. Assim, a comida ela deveria ser muito bem escolhida, né? Pois estariam se apropriando das virtudes e da coragem do ser devorado. E não era qualquer um, então, que era digno de ser comido. Já prova o Hans Stubbe que não foi comido e depois contou no livro Duas Viagens ao Brasil, primeiros registros sobre o Brasil, segundo Ailton Krenak, uma das primeiras fake news sobre os povos indígenas. O ritual antropofágico era também um ato de amor, onde os povos que o praticavam carregavam consigo aqueles a quem respeitavam. Ao se apropriarem desse conceito, então, os antropófagos modernistas pretendiam criar algo nosso, elaborado ao sabor das nossas culturas e das nossas necessidades. Assim, acreditavam eles, evitaríamos a cópia de modelos padronizados e descontextualizados e abriríamos, então, espaço para a criação de uma arte e de uma cultura com elementos nossos. E, assim, o princípio antropofágico, ao ser apropriado para pensarmos a educação, e aí eu me refiro, né, mais de forma particular à educação, nos desafia, então, a criação de práticas pedagógicas contextualizadas, criadas a partir da devoração do que fizemos do outro que compõe conosco o espaço educativo e do próprio espaço educativo. Os saberes e fazeres desse outro são a matéria-prima para a criação da prática educativa, que, junto com os conhecimentos teóricos da área em que se inserem a educadora e o educador, devem se construir. Então, uma educação antropofágica ou uma prática antropofágica convida a proposição de um espaço educativo onde tantos educandos quanto os educadores sejam protagonistas do processo de ensino-aprendizagem, porque não há nesse exercício uma prática igual a outra ou uma prática que não se renove, porque as pessoas envolvidas estão constantemente aprendendo. O exercício antropofágico de devoração e criação está presente no percurso da construção da prática e da teoria freiriana. E aqui, me apropriando dos termos utilizados pelos antropófagos, ou melhor, continuando a apropriação, eu digo que foi mastigando o alimento, recebendo no estômago e transformando que o Paulo Freire construiu a sua performance intelectual e educativa, fazendo e refazendo a sua prática em íntima comunhão com a sua teoria, o que faz de Paulo Freire um exemplo de antropófago da e na educação brasileira. Quem afirmou isso inicialmente foi o educador ecologista Marcos Reigota, em 1999, no livro A Floresta que é a escola. E, segundo ele, talvez o Paulo Freire seja o único exemplo de antropófago da e na educação. Ver com olhos livres foi o exercício antropofágico que muito bem soube fazer durante suas andanças de cidadão e educador. Pelos lugares em que esteve, Paulo Freire não levou ou buscou abre aspas fórmulas prontas para a contemporânea expressão do mundo, como diriam os antropófagos. Fecha aspas. Olhando com olhos livres os diferentes mundos e as suas formas de expressão. E aqui eu peço licença para trazer as palavras de Paulo Freire que dizem abre aspas A fundamentação teórica da minha prática, por exemplo, se explica ao mesmo tempo nela, não como algo acabado, mas como um movimento dinâmico em que ambas práticas e teorias se fazem e se refazem. Dessa forma, muita coisa que hoje ainda me parece válida não só na prática realizada e realizando-se, mas na interpretação teórica que fiz dela poderia vir a ser superada amanhã, não só por mim, mas por outros. A condição fundamental para isso, quanto a mim, é que esteja de um lado constantemente aberto a críticas que me faço, de outro que seja capaz de manter sempre viva a curiosidade, disposto também a retificar-me, em função dos próprios achados de minhas futuras práticas e da prática dos demais. Quanto aos outros, os que põem em prática a minha prática, se esforcem em recriá-la, repensando também meu pensamento, e ao fazê-lo, que tenham em mente que nenhuma prática educativa se dá no ar, mas num contexto concreto, histórico, social, cultural, econômico, político, não necessariamente idêntico a outro contexto. O processo de construção da prática freiriana não foi pensado e escrito solitariamente, mas na confiança com o outro, com o semelhante. Na busca de seu vir a ser que Paulo Freire construiu-se como educador, na consciência de seu inacabamento, buscou antropofagicamente estabelecer relações com outros. O convite antropofágico de devoração e criação foi vivenciado por Paulo Freire na medida que estabelecia uma relação de troca recíproca com as culturas e as pessoas com quem trabalhava, considerando seus saberes para a construção da sua ação educativa. Saberes que eram considerados não apenas para a criação da metodologia pedagógica imediata, mas que provocava reflexões geradoras de novas práticas. Sem parar de caminhar, Freire renovou-se constantemente, não só na palavra escrita, mas na corporificação dessa palavra pelo seu modo de vida, sendo impossível dissociar em Paulo Freire o pensamento, a prática e a trajetória de vida, como bem afirmaram Sérgio Coe e Evelyn Rocha em um livro que reúne entrevistas de Paulo Freire. E tendo como fios condutores o diálogo, a cultura e a linguagem, Paulo Freire debruçou-se na construção de uma teoria do conhecimento, como ele mesmo nominou, que tinha como objetivo principal a emancipação das pessoas que com ele trabalhavam, desafiando-os ao desenvolvimento de sua autonomia e a consciência da historicidade de seu tempo para transformá-lo. Trabalhar com as pessoas e não para as pessoas requer, sem dúvida, disponibilidade para a recriação. E isso jamais faltou a Paulo Freire. Ao contrário, essa capacidade que levou à construção da sua teoria. uma construção que ocorreu no processo da sua prática de educador atualizada a cada ação desenvolvida em um constante exercício de reflexão. Reflexões que podiam ser provocadas por Elza, por amigos ou mesmo pelos próprios educandos quando o exercício de reflexão destes desafiava um Freire a repensar sua teoria e a transformar sua trajetória. Um exemplo do percurso devorativo e criativo da prática freiriana que particularmente me encanta muito e sempre me emociona é sobre um fato ocorrido durante a experiência de Paulo Freire no SESI. Esse acontecimento está publicado em vários livros do Paulo Freire e foi contado por ele também em inúmeras entrevistas. Mas o fragmento que eu trago aqui que eu vou ler a seguir está na biografia escrita por Sérgio Haddad e trata de um encontro organizado por Paulo Freire e a sua equipe com os operários que abordavam a temática de relações em família e de forma particular a questão da violência. Nesse contexto da explanação que Paulo Freire e a sua equipe fizeram sua temática um operário e pai toma a palavra e começa a tecer algumas reflexões comparando o contexto familiar e demoradia que ele imaginava que vivesse o Paulo Freire e o contexto em que ele vivia com a sua família e que muito provavelmente os outros trabalhadores ali presentes também vivessem. E dentre as tantas palavras o homem afirmou o seguinte abre aspas uma coisa é chegar em casa mesmo cansado encontrar as crianças com banho tomado vestidinhas limpas bem comidas sem fome e a outra é encontrar os meninos sujos com fome gritando fazendo barulho e a gente tendo que acordar às quatro da manhã do outro dia para começar tudo de novo na dor na tristeza na falta de esperança se a gente bate nos filhos e até sai dos limites não é porque a gente não ame eles não é porque a dureza da vida não deixa muito para escolher fecha aspas o exercício reflexivo feito pelo trabalhador fez com que Paulo Freire percebesse o quanto ainda necessitava caminhar para se aproximar da realidade daqueles com que trabalhava e isso fez com que Paulo Freire segundo o Sérgio Haddad compreendesse uma outra dimensão do pensamento e passasse a perceber a importância de conhecer o modo de vida das pessoas com quem trabalhava e a forma como eles percebem o mundo Paulo Freire começa então a pensar a importância que é a leitura do mundo de cada um de cada uma para esse exercício de aprendizagem e de ensinagem curioso Paulo Freire deixava-se provocar pelos contextos aonde ele atuava e com eles atualizava sua teoria e a sua prática via em cada momento uma possibilidade de reflexão encontrava-se sempre em processo nunca certo das suas ideias e como ele mesmo dizia não me interessa passar um ano estudando um livro mas um ano estudando uma prática diretamente e assim cada prática estudada era uma revisita às teorias e aí peço licença novamente para trazer duas falas do Paulo Freire ambas na entrevista no livro que reúne entrevistas dele que eu já citei anteriormente organizado por Sérgio que exemplificam esse exercício do Paulo Freire no primeiro fragmento Paulo Freire afirma o seguinte abre aspas eu consegui com os jovens com quem trabalhava isso já em 1959 60 e 61 e antes mesmo eu conseguia discutir com grupos de operários às vezes camponeses matemática que vinha deles foi aí que eu fiz as primeiras análises as primeiras pesquisas do que eu comecei a chamar depois de universo temático fecha aspas o segundo fragmento Paulo Freire afirma abre aspas eu observei que o povo começava a sistematizar a organizar o seu pensamento em torno da análise da realidade discutindo a temática que eles mesmos sugeriam eu observei que esses grupos começavam a assumir uma posição altamente crítica rigorosa da análise eu observei isso na universidade e vi que nem sempre os estudantes pensavam tão rigorosamente quanto os caras lá dos mucambos um dia eu perguntei se esse negócio é possível ao nível da pós-alfabetização independentemente de ser só analfabeto porque não é possível fazer o mesmo na alfabetização fecha aspas como diria Oswald de Andrade no manifesto da poesia Paulo Brasil Paulo Freire soube como ninguém reconhecer a língua sem arcaísmos sem erudição natural e neológica a contribuição milionária de todos os erros como falamos como somos Paulo Freire ao reconhecer o contexto cultural político histórico com o qual trabalhava reconhecia-se também sempre no movimento recíproco antropofagicamente recriava e recriava-se e os fragmentos que mencionei anteriormente demonstram esse exercício a indissociabilidade entre teoria e prática do legado deixado por Paulo Freire não acontece apenas nas obras que escreveu mas na vida que ele viveu Paulo Freire foi um grande devorador do mundo que soube com maestria regurgitar o que lhe chegava ao estômago ficando apenas com o que lhe interessava com o que lhe servisse para a criação ou reelaboração do seu pensamento sua capacidade de leitura do mundo atenta crítica e buscadora da emancipação dos sujeitos sociais lhe possibilitava olhar as diferenças respeitar as culturas os saberes das pessoas e lugares em que esteve presente propondo uma relação dialógica da na e para aprendizagem a sua contribuição para a educação passa pela ação emancipatória dos homens e das mulheres na sociedade passa pela consciência do seu pertencimento enquanto sujeito histórico político responsável pelo curso da sua história e aqui novamente trago as palavras de Paulo Freire onde ele diz abre aspas eu trouxe para a compreensão da alfabetização uma dimensão histórica social linguística que não existia antes ou melhor que não era percebida fecha aspas e foi a consciência dessa dimensão não só no âmbito da alfabetização mas da elaboração do pensamento como um todo a semente potencial do seu legado Paulo Freire nos deixou uma teoria do conhecimento como ele mesmo falou que vem fundamentada em uma proposta educativa onde a aprendizagem acontece permeada por uma relação de autêntico diálogo e de respeito aos saberes dos educandos o diálogo em Paulo Freire um elemento fundamental para a construção de uma prática educativa devorativa criativa e contextualizada que possibilita se aproximar da realidade dos educandos e poder com eles construir elementos para transformá-la a consciência do nosso inacabamento do nosso não saber nos movimenta para a aprendizagem para a criação para a reinvenção para a reelaboração de ideias e por que não dizer para um rejuvenescimento contínuo esses movimentos são convites feitos por Paulo Freire às educadoras educadores do mundo mas também são exercícios antropofágicos vivenciados por ele ao longo da sua caminhada de educador e cidadão do Recife do Brasil e do mundo se os modernistas vinculados ao movimento antropofágico tinham como proposta criar uma arte e cultura a partir dos elementos nacionais o Paulo Freire pensou uma educação pautada na realidade brasileira uma educação que superasse os problemas políticos sociais e econômicos do país atuando na emancipação das brasileiras e dos brasileiros que viviam à margem da sociedade para que conscientes da sua existência histórica e de seu inacabamento transformassem o seu contexto desejou uma educação genuinamente brasileira que tivesse as nossas cores as nossas caras a nossa alegria e aqui eu estou me referindo apenas ao Brasil mas o Paulo Freire ele é um educador do mundo e a sua contribuição ela vai além de fronteiras geográficas aliás ela foi construída na andarilhagem de Paulo Freire pelo mundo o seu pensamento foi apropriado ou melhor para não fugir da antropofagia ele foi devorado pelas mais diferentes áreas de atuação humana não ficando restrito apenas à educação tamanha a importância do seu legado no campo das artes e aqui eu vou me referir ao ensino de arte e às artes visuais de forma particular porque é o campo de atuação a sua contribuição é ainda pouco conhecida e daí a importância de anunciar com mais força essa participação principalmente para aqueles que estão se formando professores e professoras de e em arte e para fazer ecos a esses anúncios eu trago alguns exemplos vinculados mais especificamente ao campo das artes visuais que é o meu campo de atuação então eu nomeio a participação do Paulo Freire na fundação da Escolinha de Arte do Recife junto com Noemi Avarela Francisco Brené Elza Freire entre outros também tiveram envolvidos Paulo Freire chegou inclusive a ser presidente da instituição menciono também a participação de Paulo Freire na semana de arte e ensino realizada pelo departamento de artes plásticas da UCA a USP da ECA USP desculpa e que teve na equipe da Senamei Barbosa o evento ele ocorreu logo após o regresso do Paulo Freire do exílio em 1980 e nele foram discutidas questões referentes à realidade do ensino da arte no Brasil considerando os desafios políticos da época também na abordagem triangular teorizada por Anamei Barbosa e que tem como base a teoria de conhecimento desenvolvida por Paulo Freire e é claro por último não menos importante não se pode deixar de mencionar a relação de Paulo Freire com a arte inclusive para a construção da sua própria teoria com a participação do Francisco Benet na elaboração das imagens que integravam uma etapa importante da experiência de alfabetização que era a do exercício da leitura do mundo essas imagens elas também comporiam o plano nacional de alfabetização que seria desenvolvido e que foram detidas pelo regime militar e para finalizar buscando retomar o que já foi sinalizado ao longo da minha fala e sintetizar esse encontro entre o Paulo Freire antropófago educação e arte eu retomo alguns conceitos freirianos e solto alguns fios para para a nossa conversa primeiro primeiro fio respeito aos saberes dos educandos e de suas diferentes formas de expressões artísticas e culturais Paulo Freire nos fala sobre a importância de reconhecer as diferentes identidades culturais e de construir espaços em que educador e educando possam assumir se enquanto sujeitos históricos e capazes de atuar e transformar o seu contexto aí então eu pergunto como que poderá alguém se assumir como indígena ou afrodescendente negro por exemplo se a arte produzida na sua cultura ou o próprio conceito de arte vivenciado na sua cultura é silenciado segundo fio curiosidade e criatividade a importância da construção de espaços educativos em arte onde o exercício da curiosidade seja permitido onde o educando possa se experienciar e experimentar as suas diversas formas de existir não há criatividade ou criação sem curiosidade é a curiosidade epistemológica como se referia Paulo Freire que nos movimenta ao novo que aguça a nossa imaginação as nossas formas de percepção as nossas performances existenciais e a arte precisa desses saberes para fluir e fruir terceiro fio interpretação do mundo Paulo Freire nos fala sobre uma educação voltada ao exercício da interpretação do mundo para o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos a arte é uma das formas através da qual a humanidade historicamente interpreta o mundo a sua volta que denuncia problematiza questões do seu cotidiano e atua na sua transformação é importante que o ensino de arte seja voltado a criação de espaços possibilitadores desse exercício quarto fio e último trago essa palavra ao final para falar sobre a perda do respeito a autonomia que os arte educadores e educandos estão vivenciando atualmente no Brasil com a redução do ensino de arte no currículo escolar e a concepção de arte trazida pela base nacional comum curricular que não reconhece a arte enquanto campo de produção do conhecimento e a torna uma coadjuvante do e no processo de ensino aprendizagem das demais áreas do conhecimento essa proposta trazida pela BNCC ela não abre espaço para a criação de práticas educativas contextualizadas tampouco para a formação dos sujeitos criativos curiosos e protagonistas da sua libertação a arte assim como a educação é uma forma de intervenção no mundo nos ensina a ser sujeitos de transformação da nossa realidade e consequentemente da realidade que nos cerca a pedagogia freiriana e o exercício antropofágico vivenciado por Paulo Freire nos convida a produção e ensino em arte que atue no desenvolvimento de sujeitos livres em seu direito de existir e nós ficamos né agora com a desafiadora responsabilidade de fazer do mundo um lugar mais igualitário de trabalhar para que todas todos e todes tenham acesso à educação e que a educação não seja apenas um ato de transmissão de conteúdos mas que seja um gesto de emancipação das mulheres e dos homens que se tornam sujeitos do mundo e no mundo muito obrigado eu não sei eu acho que eu já devo ter passado do tempo se eu não passei do tempo eu peço para que o Alessandro possa passar umas imagens que eu enviei que representam um pouco do meu trabalho que eu venho desenvolvendo agora a partir das das minhas devorações do pensamento do Paulo Freire né aqui então eu vou falar bem rapidamente são algumas intervenções artísticas que eu venho desenvolvendo em espaços culturais aqui de Boa Vista e também um específico no estado de Santa Catarina em Florianópolis que fez parte do meu estágio pós-doutoral e que pode ir passando as imagens eu vou falando para ser mais rápido assim né essa intervenção antropofagia de Parangolé na terra de Macunaima pode ir passando as imagens eu vou falando essas essas proposições educativas que eu chamo elas se dão em espaços culturais né e em parceria com com artistas locais com mestres né indígenas com representantes dos saberes populares também aí tem as rendeiras da Lagoa da Conceição também participaram dessa de uma das intervenções que eu realizei que é Delicadezas e Resistência uma foi realizada na Ilha da Magia e outra foi realizada aqui em Boa Vista terra de Macunaima a daqui foi realizada na Galeria de Arte Indígena Contemporânea do artista Jair de Lisbel recentemente nos deixou e de Florianópolis no armazém coletivo ELSA coordenado por mulheres né dentre elas Juliana Crisp então é isso são alguns assopros alguns fios que eu deixo aí para a gente conversar muito obrigado muito obrigado Ivete poxa super legal seus fios são muito mobilizadores para a gente tecer aí uma boa conversa bem passo agora a palavra a Rudimar para também trazer suas sua colaboração suas pesquisas suas reflexões em torno do Paulo Freire muito obrigado Rudimar está sem áudio eu esqueço primeiro eu iniciaria a minha fala por agradecer de estar nesse lugar de fala de estar no mesmo lugar e na mesma mesa do Narciso que é um homem que eu tenho um carinho e um respeito há muito tempo eu acho que ele nem sabe o quanto mas do material que ele produz desse pedagogo do teatro desse pedagogo das artes e a minha admiração e todo o meu respeito a você Narciso e a gente inicia uma fala como essa fala da companheira quando ela coloca o Paulo Freire nesse lugar de destaque muito merecido mas que hoje dentro do nosso país a gente vê que as coisas que o Paulo Freire criou que o Paulo Freire trouxe para dentro da nossa sociedade que as coisas elas começam a se destruir e tem uma coisa que aí eu tenho que voltar mas é que para esse meu lugar de fala que é a questão da autodescrição que eu amo não é eu sou um homem preto não é uso óculos estou com uma camisa verde de lá construída pelos índios paraguaios tem uma atrás estou na minha bagunça do meu escritório tem papel do lado papel do outro uma TV do lado um armário branco nas costas e digo e gostaria de começar também a fala propriamente dita colocando como o Paulo Freire não é influenciou na minha vida como influenciou dentro da cidade do Recife como influenciou na outra cidade que eu trabalhei por 23 anos que é o Jaboatão dos Guararapes onde ele teve que passar maus bocados dentro daquela cidade mas também do Paulo Freire sabe do estado de Pernambuco o Paulo Freire desse Brasil tão continental e o Paulo Freire como a companheira bem colocou o Paulo Freire da África o Paulo Freire da Europa o Paulo Freire da América Latina e principalmente lá do Chile onde nasce talvez uma das suas maiores contribuições que é a pedagogia do oprimido então eu trago eu trago um textozinho eu trago uma fala também do Paulo Freire que eu acho que é muito importante nesse momento aí eu gostaria que botasse o slide então aí o Paulo diz que não é possível refazer esse país democratizá-lo humanizá-lo torná-lo sério com adolescentes brincando de matar gente ofendendo a vida destruindo o sonho inviabilizando o amor se a educação sozinha não transforma a sociedade sem ela tampouco a sociedade muda então essas falas que a princípio muita gente eu gosto de utilizar as falas de Paulo Freire não como versículo da Bíblia mas dentro de uma contextualização histórica filosófica a qual ele nos deu enquanto contribuição então eu gostaria de falar para vocês que a grande contribuição de Paulo Freire começa dentro da minha cidade graças a Deus que começa dentro da cidade do Recife é uma cidade que era a cidade das palafitas uma cidade dos mucambos uma cidade onde mais de 80% da população do Recife era analfabeta uma uma cidade dos alagados uma cidade totalmente alagada sem nenhuma infraestrutura inclusive sem infraestrutura de escola então as escolas que existiam no Recife eram tipo o ginásio pernambucano a escola Cisernando Silveira essas escolas eram as melhores escolas do Recife que eram as escolas públicas que estavam para atender a uma elite do Recife não para atender a criança a alfabetização da criança e muito menos mais de 80% de analfabetos que estavam dentro do Recife e que imperavam dentro do estado de Pernambuco mas a partir de um movimento que é um movimento que para a gente do Recife e para a gente de Pernambuco é muito importante que é o movimento de cultura popular que é o MCP e esse MCP ele tem ele tem evidentemente as bases um pouco mais atrás ele vai ter lá uma base quando Hermilo Borba Filho que é um estudioso era um teórico da cidade do Recife aliás do Palmares do interior do estado mas que veio para a cidade do Recife e que rompe que rompe com o teatro que era feito naquele período é a partir dos anos 40 de 1940 ele rompe com aquele teatro que era feito até aquele momento que era um teatro voltado totalmente ainda das escolas do romantismo do século XIX daquele tipo de agrupamento então ele rompe dizendo que esse teatro era um teatro burguês e ele trazia uma boa nova ele trazia uma nova uma nova constituição de um novo fazer teatral evidentemente que esse teatro que ele traz é um teatro voltado ao que estava acontecendo dentro do mundo o que estava acontecendo na Europa não é? e no início em Recife tinha um grupo de teatro que talvez era o teatro mais conhecido que estava se tornando mais conhecido no Brasil que era o Teatro Amadores de Pernambuco e o Hermilo Balba Filho de certa forma ele tem uma certa como é que eu digo uma briga interna com o Valdemar de Oliveira que era o diretor e o dono desse Teatro Amadores de Pernambuco e lá nesse teatro ele consegue a gente estava tão carente de tudo que ele consegue reunir no teatro todo o movimento das artes visuais da música do início de um cinema ainda muito 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 novo para a cidade então ele consegue reunir esse grupo e torna isso um movimento que a princípio ele dá o nome de um rompimento com esse teatro burguês e ele traz um novo pensamento entre aspas então mas o pensamento dele ainda estava calcado aí vem a parte mais crítica esse movimento que ele traz apesar de ser revolucionário para aquele momento histórico ele traz consigo toda a falácia do Gilberto Freire dentro desse desse movimento então de certa forma a gente continua tendo a casa grande e a senzala a gente continua querendo uma democracia de raças a gente continua buscando esses elementos dentro desse teatro também proposto por Hermilo e que não é o nosso foco da discussão mas esse movimento ele vai reverberar mais tarde no MCP no movimento de cultura popular claro totalmente diferente por quê? porque Paulo Freire já estava a olhar esse movimento por trás das cortinas Paulo Freire vai ser o diretor de educação e cultura do SESI como a nossa professora colocou e lá ele começa a construir com a prática e não ainda com uma teoria mas ele começa a construir esse pensamento esse pensamento que que chamamos de emancipatório esse pensamento que ele vai estar dentro não se justifica ou a princípio não se justificaria Paulo Freire está dentro da indústria o SESI representa representaria a indústria esse patrão esse patrão que que domina que escraviza que violenta esse trabalhador da indústria mas muito pelo contrário ele entrou dentro dessa indústria para dar alento e esse alento ele começa a construir dentro do 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 SESI não é um movimento de ruptura não é dentro do para o próprio capitalismo porque ele se dizia comunista e dentro dessa teoria do comunismo evidentemente que não era mais o comunismo ortodoxo que estava sendo tratado na Rússia mas era um movimento comunista que estava sendo que foi reedito reeditado reconstruído a partir da escola de Frankfurt e ele tem como grande aliado de pensamento o adorno não é que o o grande combate dele também vai ser em cima dessa indústria cultural não é que acaba que vicia que desumaniza e a gente passa a perceber que quando ele traz o discurso dessa desse aniquilamento que poderia que só o povo poderia aniquilar que seria essa indústria cultural perversa que estava era ele trazer ele trazer uma um momento de reconstrução inclusive do próprio pensamento dele e do próprio pensamento do adorno do próprio pensamento de John Dewey através da experiência porque ele traz para dentro dos estudos dele que é outra contradição sendo John Dewey um liberal ele traz essa essa relação do John Dewey para dentro da sua construção da sua metodologia então Paulo Freire ele vai ser o grande incentivador aliás não é o grande incentivador é o cara que vai dar a potência que o movimento de cultura popular vai ter dentro de Pernambuco então a partir da construção e isso evidentemente que deu muito pau deu muito telequete como a gente diz aqui por quê? porque o pensamento quando o movimento de cultura popular foi juntado foi juntado com todo tipo de intelectual com todo tipo de pessoas era um movimento totalmente heterogêneo e o povo também participava dentro desse movimento ao contrário do movimento anterior dos anos 40 esse movimento as pessoas vão trabalhar a partir do diálogo eles vão trabalhar a partir é um movimento contra contra o analfabetismo é um movimento contra que as pessoas pudessem se juntar contra esse mal esse mal pernicioso que acabava que destruía a humanidade então e ele vai pegar ele vai buscar também uma palavrinha que aí no meu mestrado eu fiz essa relação dele com Adorno Adorno traz uma palavra que é muito cara não é? aos europeus ao mundo todo que é a desbarbarização Adorno diz que para se construir para se construir uma educação que realmente atendesse a vontade para o ser humano a gente teria que desbarbarizar porque o mundo era uma barbárie e ele pega a barbárie evidentemente a barbárie do nazismo mas ele sempre ele diz a gente tem que ter muito cuidado porque a barbárie ela está ao redor da humanidade e essa indústria cultural ela incentiva a grande barbárie e aí Paulo Freire vem não é? e trabalha uma questão que é tão cara também para o Adorno que é a emancipação não é? que é a terminologia da emancipação e que Paulo Freire vai trabalhar para mim é sinônimo da questão da humanidade para trabalhar a desumanidade para mostrar essa desumanidade para o próprio povo para as próprias pessoas que são tratadas de forma catastrófica então mostrar para essas próprias pessoas através da educação e através da arte Ana May Barbosa nada mais ela fez e que a professora disse em outras palavras do que construir o seu pensamento da abordagem triangular a partir do pensamento freiriano a partir de que quando ela ela via lá e ela esteve presente porque ela foi aluna do ela foi aluna do Paulo Freire em Recife ela 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 via a forma como ele alfabetizava então a forma como ele alfabetizava quando ele trazia Francisco Brenan quando ele trazia Abelardo da Hora e que essa obra ela servia como um entremeio para que o aluno se posicionasse e se visse naquela obra e que a partir desse momento ele ele produzisse a sua obra ele reconstruísse essa obra ele contextualizasse essa obra e que essa obra ele conseguisse recolocá-la e poder e poder vê-la na sua realidade então vem aí o processo de experiência de experiência como Paulo Freire também redizia né ele redizia que é a experiência você já nasce ela é uterina então você já nasce com experiência e você acumula experiência e essa experiência é que faz você se tornar cada dia melhor o que lhe torna e o que lhe dá a boniteza então Francisco Brenan e Abelardo da Hora eles vão ser muito importantes no processo de alfabetização de alfabetização através da imagem não é o que Paulo Freire coloca nessa situação hoje em dia por exemplo eu participei de uma palestra com com a Ana Meia Barbosa agora no centenário de Paulo Freire e ela hoje ela assume ela assume toda essa relação essa relação e ela diz que hoje ela se permite a falar de Paulo Freire e de como ela está inserida dentro da obra de Paulo Freire e eu achei isso um momento lindo 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 da vida de Ana Meia Barbosa dela trazer isso sabe porque tinha que vir de algum lugar não era somente de John Dewey só não era dos americanos o que ela traz o que ela traz na verdade tem a sua gênese na cidade do Recife dentro da escolinha da escolinha de arte do Recife dentro de todas essas pessoas que construíram arte no momento que era muito difícil de construir dentro da cidade do Recife mas eu queria só que passasse botasse a telinha não pode passar então isso aqui eu já falei para vocês desse Pernambuco basicamente agrário desse Pernambuco desse Recife onde os coronéis é que mandavam quanto mais analfabetos melhor para a cidade melhor para os coronéis porque eles estavam dentro eles estavam se permaneceriam dentro do poder pode passar então ali eu coloco a RAIS porque a RAIS ele foi o prefeito que fez essa criou aliás ajudou a criar esse movimento porque esse movimento ele estava dentro da prefeitura da cidade do Recife mesmo não sendo um órgão público mas havia o financiamento dessa prefeitura e o cuidado que a RAIS teve nesse momento eu disse a RAIS passou por três momentos aqui na cidade do Recife no estado de Pernambuco foi no seu primeiro governo na sua vinda do exílio quando ele assume o governo do estado e no último governo dele quando ele perde as eleições para Jarvas Vasconcelos então esse primeiro momento é o momento que mais me interessa porque é um momento é um momento onde houveram realmente mudanças significativas e esse movimento não era um movimento só de teatro era um movimento da música era um movimento das artes visuais porque existia um coletivo antes do movimento de cultura popular influenciado lá pelo movimento do Hermilo esse movimento o movimento através de do Abelardo ele se constituiu enquanto as artes visuais do estado de Pernambuco eles estavam nesse coletivo e esse coletivo quando surge quando surge o MCP esse coletivo ele entra de peso dentro das artes visuais dentro do dentro do MCP mas como meu estudo ele foi um estudo da eu queria dizer que nesse movimento houve uma inovação na cidade do Recife e que nesse movimento a gente nasce aí também uma questão que não é mais não é uma uma pedagogia uma pedagogia do teatro brechiniano alemão inglês americano mas surge através de Paulo Freire através desses homens que estiveram dentro do 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 TCP uma pedagogia própria para a cidade do Recife do estado de Pernambuco do Nordeste e que agora no doutorado eu estou estudando essas irradiações as irradiações de Freire para o Brasil as irradiações disso para a arte no Brasil mas a irradiação de Paulo Freire e do DCP para o Brasil então a gente vê que dentro desse próprio movimento outros movimentos aconteceram dentro do Nordeste e no Brasil a gente a princípio nós podemos pegar o que? o grande movimento de alfabetização que eram os círculos de cultura e que era de forma altamente horizontalizada onde o grupo de teatro não era um objeto de Paulo Freire o grupo de teatro era sujeito igual o analfabeto que estava lá então as coisas eram discutidas nesse círculo de cultura do que queria-se trabalhar então se vai trabalhar Paulo Freire era totalmente contra as cartilhas aquelas cartilhas que tinham eu acho que eu fui alfabetizado no início era vovô viu a uva eu nunca tinha visto uma uva na minha vida mas a gente era alfabetizado com isso então Paulo Freire ele nem queria essa cartilha nem queria essa nova cartilha que o próprio movimento de cultura popular queria criar a partir das palavras geradoras que os círculos de cultura estavam criando então a partir dessas palavras geradoras a partir desse movimento é que se acreditava que pudesse chegar que esse homem poderia chegar a essa emancipação então Brennan saía todo mundo sabe era um burguês ele saía do seu castelo ele saía da sua vásia e ele vinha até aonde as pessoas estavam e a discussão não era pela discussão do intelectual Paulo Freire não deixava que isso acontecesse a obra a obra de arte que estava lá ela passava a ser analisada a partir da ótica do que ele estava vendo dentro da sua realidade dentro do por exemplo as obras todo mundo a gente sabe que ele eram as obras eram picantes de Brennan isso estimulava demais os caras e as meninas dentro do processo de alfabetização porque aquele picante aquilo lá era também a realidade deles quando ele colocava uma vagina quando ele colocava um pênis aquilo ele se identificava com aquilo mas por exemplo se trouxesse botasse lá uma maçã talvez ele não ele não se identificasse por isso a palavra ele começa alfabetizando com a palavra mucambo porque mucambo era a realidade tijolo era barro era então não adiantava vir com outras palavras que eles não iam entender nesse primeiro momento que era o momento dessa alfabetização e a alfabetização ela não se dava somente pelo beabá não é não é não é somente a alfabetização do letramento é a alfabetização dos sentidos é a forma que esse homem bruto não é esse homem que está 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 vivendo a fome morando nas palafitas morando numa casa que não tem que não tem que às vezes nem teto tem que não tem piso então esse homem era um homem rude então chegar a esse homem teria que ir pelas artes porque as artes levavam a esta alfabetização e eles podendo discutir esta arte não é simplesmente chegar e levar o espetáculo de teatro qualquer um de espetáculo de teatro e jogar e por isso que Hermilo vai romper com esse movimento Hermilo Barbafilho rompe com esse movimento e Ariano Suassuna para criar os seus movimentos porque eles não aceitam esse tipo de o que eles chamavam que era o teatro engajado mas eles achavam que esse teatro era um teatro que era panfletário né eles achavam que esse teatro era um teatro que não levava a nada e muito pelo contrário a gente via que as coisas e a gente vê hoje muito mais uma lente mais ampliada de que esse movimento e que essas pessoas que foram alfabetizadas elas realmente elas tinham uma criticidade e eles chegavam aonde o que a gente entende por emancipação né por esse ser que busca a sua emancipação e a sua emancipação ela vem através que também a professora muito bem colocou e a questão da práxis então não adianta eu dizer uma coisa e fazer outra não adianta Paulo Freire estar lá e daqui chegar em casa meter o cacete dona Elza então essa relação ela não existia por quê? porque o próprio Paulo Freire tinha a sua consciência e o movimento era um movimento de conscientização hoje muita gente hoje muita gente mete o pau nessa palavra conscientização um monte de intelectual mete o pau na cultura popular então e Paulo Freire ele trabalha a partir da cultura da cultura popular por quê? e a cultura popular é uma cultura é uma cultura que tem mil problemas inclusive do machismo inclusive da violência inclusive de tudo isso mas tudo isso pode e pode ser retrabalhado sabe? dentro desses círculos de cultura a violência era tratada os abusos sexuais eram tratados dentro dessas discussões a violência contra a mulher era tratada a questão indígena era tratada a questão racial a questão do preconceito era tratada dentro desses círculos de cultura e teve um momento que já existia 50 mil círculos de cultura dentro do Brasil inteiro e não fosse e não fosse e não fosse a ditadura militar o sonho não teria acabado o sonho não teria acabado porque as relações já estavam muito evoluídas dentro da cidade do Recife as pessoas os trabalhadores os homens alfabetizados sabe? os homens alfabetizados as mulheres alfabetizadas elas já tinham um poder que era o poder dela que era o poder de votar era o poder de mudar era o poder de não aceitar mais as agruras que acontecia a partir a partir dos coronéis e isso é muito é muito claro porque o Cid Sampaio Cid Sampaio ele concorreu com o próprio Miguel Arraes dentro da cidade para o governo do estado que perdeu mas o Hermilo Borba Filho apoia nesse momento que a gente diz que é o que é o momento da loucura dos intelectuais de alguns intelectuais ele apoia o Cid Sampaio e vai fazer campanha e vai fazer o mesmo teatro que o Paulo Freire com o grupo de teatro com o grupo de teatro e com as bibliotecas públicas e com as praças com os brinquedos públicos faziam eles começaram a fazer teatro em cima do caminhão então para poder o que? utilizando o material da esquerda para poder ganhar as eleições que isso evidentemente é uma vergonha na vida do nosso Hermilo Borba Filho todo o respeito que a gente tem a outra coisa que o próprio Hermilo construiu ele construiu uma peça de teatro chamada A Bomba da Paz A Bomba da Paz era uma peça de teatro onde ele acabava acabava com o Germano Coelho com Augusto Boal porque o teatro de arena ele passa a residir aqui também essas pessoas lá que estavam o teatro de arena estava em crise nesse momento lá eles vieram para cá se reconstruíram e ajudaram a Pernambuco também se reconstruir Recife a se construir os espetáculos de Boal ia para tudo que era lugar sabe que tem um textinho de Luiz Mendonça que diz assim teatro é festa por que que teatro é festa porque muito pelo contrário que as pessoas diziam que o povo não iria entender uma peça de teatro não iria entender nada as peças quando iam para o interior do estado para os camponeses eles botavam barraquinha eles botavam cachaça para vender eles botavam comida sabe botavam aquelas luzes e o espetáculo acontecia ali então eles sabiam receber o artista então é essa relação de Paulo Freire com o movimento de cultura popular com essa alfabetização com essa alfabetização dos sentidos e é aí que eu digo lá no mestrado que a partir daí a gente tem uma pedagogia de teatro também brasileiro uma pedagogia que surge também dentro de Pernambuco da cidade do Recife e essa pedagogia ela está atrelada a mais dois a duas questões que são importantíssimas a questão política e a estética aí você a gente não pode dizer que eles só fizeram espetáculos os espetáculos políticos engajados fizeram mil espetáculos fizeram até até chapeuzinho vermelho para criança eles fizeram muitos espetáculos que não foram principalmente os espetáculos de Luiz Marinho que era o autor o autor popular o autor que o grupo o abraçou então essa relação essa relação ela passa a ser uma relação a gente cria a nossa dramaturgia a gente passa a ter uma dramaturgia recifense pernambucana a gente passa a ter um ator um ator que não é mais aquele ator romântico aquele ator lá do século XIX a gente passa e com Augusto Boal com Nelson Xavier com Juca de Oliveira com essas pessoas a gente também foram instalados laboratórios que a gente chama de laboratórios que os laboratórios a gente sabe começam lá no século XX na Europa mas chega nesse momento muito forte dentro do teatro do teatro e cultura do teatro e cultura popular e se forma aí sabe vários atores muitos atores se formam a partir dessa escola e muitos atores diretores surgem a partir dessa escola e essa escola é que leva e que chega por isso que eu digo que há uma irradiação desse movimento que chega de forma consciente ou de forma inconsciente no cara que está hoje na contemporaneidade em alguns grupos principalmente o conceito de teatro de grupo né desse coletivo desse coletivo que pensa nessa autonomia todo teatro de grupo ele pensa em ser autônomo mesmo que não consiga mesmo que fique endividado mesmo que feche as portas mas a gente não desiste fecha aqui abre ali fecha aqui abre ali e com isso a gente constrói construir o que? desde o século início século XX até hoje a gente cria os nossos grupos os nossos coletivos que ora tem um nome ora tem outro mas são os grupos de teatro os grupos de teatro amador vai ser com o rompimento com o rompimento dos militares com os movimentos populares com os movimentos de esquerda quem vai sustentar a pisada nesse país são os coletivos são os grupos de teatro amador são as federações de teatro amador é a confederação nacional de teatro amador é esse pensamento que é o pensamento que está lá na base que está lá na base desse 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 movimento de cultura popular o próprio CPC ele é criado a partir do momento que os CPCs são criados da UNI eles vão ser criados a partir do pensamento do MCP os outros movimentos todos que vão ter pé no chão nas alagoas em todo lugar do Brasil esses movimentos esses movimentos de arte esse movimento esse movimento político esse movimento pedagógico estético indissociável indissociável eles eles nascem eles nascem para a emancipação né e eu acredito nessa emancipação eu acredito eu acredito eu como eu acredito lá no Adorno quando ele falava que é importante desbarbarizar que era importante a gente constituir essa ideia de conscientização nos alunos e na escola porque senão a gente não estava chegando hoje a esse caos no Brasil e no mundo de uma extrema direita estar no poder se o povo estivesse desbarbarizado estivesse humanizado que estivesse preparado não teria acontecido e a gente percebe a manipulação de como a gente é manipulado o tempo todo de como a gente é levado ao que a gente é levado ao nada e pode passar Alessandro pode passar pode passar pode passar para o três se eu já falei pode passar pronto isso aí é um importante só falar e aí eu queria somente dizer que eu li o material do professor Narciso que ele uma monografia que ele tem que é muito bem escrita não é e que a gente aqui em Recife não só eu mas a maioria das pessoas que fazem pesquisa a partir do MCP ou do TCP usam a sua monografia e que ela me deu um aporte muito grande não é um alento mesmo sabe um acalento porque era uma pessoa que não era de Recife que não era de Pernambuco mas que estava que estava escrevendo aquelas coisas aquela boniteza lá não é naquela monografia e é fonte de inspiração também da minha do meu mestrado e do meu doutorado então como eu disse para vocês não tinha escola se não tinha escola imagine se teria um teatro voltado para o povo teria o teatro de Santa Isabel que é um teatro super luxuoso muito luxuoso e que as pessoas para entrar naquele teatro só entrava de paletó gravata as mulheres só entravam de longos e sapato alto e maquiadas quer dizer não era um teatro e sempre foi esses espaços foram dominados pelos oliveiras não eles dominavam tudo eles tinham seu teatro mas eles eram o diretor do teatro parque era o diretor o diretor da impetu o diretor era o secretário da educação quer dizer eles sempre estiveram no poder né e o povo continuava analfabeto continuava não podendo entrar dentro do teatro de santo Isabel então com o MCP a primeira coisa em Recife foi acabar acabar com a tirania dos oliveiras e os teatros passaram a ser comandados por artistas né de esquerda então a primeira coisa que tiraram foi o paletó foi a gravata os pés do chão podiam entrar agora até descalço dentro do teatro e as pessoas passaram a ter acesso àquele monumento que é lindo que é maravilhoso que representa o autoritarismo a burguesia mas é um direito e se é um direito eles tinham que usar também mas foi construído uma lona um teatro para 500 pessoas com uma lona de circo foi criado um teatro tipo teatro grego naquele mesmo formato para 5 mil pessoas lá no sítio da Trindade isso aqui essa foto que tem aqui é o sítio da Trindade onde foi o forte há muito tempo para a expulsão dos holandeses e que depois virou esse sítio que virou esse teatro e que hoje é um espaço cultural até hoje é um espaço cultural e tem ainda tem esse resquício todo do movimento de cultura popular e essa daqui é uma obra a obra de Abelardo de Abelardo da hora eles criaram festivais de teatro congresso para discutir teatro para discutir música para discutir artes visuais quer dizer a gente passava a existir de verdade porque isso não era feito no Recife então essas discussões é que elevaram também evidentemente o nível cultural dessas pessoas e das pessoas que não tinham dinheiro do maracatu religioso do baque virado que está lá que é da mãe de santo tal da mãe de santo tal elas passaram a se empoderar sabe a não se esconder do seu rito religioso mas de trazer isso para a avenida de trazer o maracatu o maracatu de baque solto que é o que é feito pelos caras lá da do cana de açúcar e trazê-los e trazê-los não é porque eles representam lá o que? eles representam a jurema o outro representa os orixás do baque solto mas eles vão lá e trazem também essa jurema para a avenida eles dão ao povo não somente aquele povo do gueto daquela comunidade mas de outras comunidades para poder ter essa relação com essa cultura popular não é com os pastoris não é com as brincadeiras de rodas não é isso foi de muita importância historicamente não é fora isso evidente eles foram lá trabalhar o carnaval o natal o san joão essas 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 festas elas passam a existir também em Pernambuco fortemente de uma rede estadual a partir do mcp pode passar amigão pronto aqui eu já falei que o teatro era festa através de Paulo Freire os círculos de cultura também já falei o teatro cultura popular desenvolveu um papel político pedagógico é faltou a lhe botar estético de grande referência é e no dia 31 de março o sonho acabou e a gente começa que eu digo que eu sou de uma geração que somos filhos do medo o que eu há é que como eu tenho a mesma idade do companheiro aqui de 50 anos somos filhos do medo a gente foi criado para ter medo não é quando em casa a gente estava estudando estudando que pegava algo mais picante para ler ou para dizer levava tapa eu levava tapa do meu pai tapa da minha mãe tapa na cara na boca para não falar e não repetir determinados nomes de pessoas por quê? era o medo porque todo mundo eles eram o medo e a gente estava sendo preparado para esse medo com os militares então é isso aí depois tem mais coisa tem mais conversa pronto eu só queria falar um pouco dessa do meu do meu projeto de tese que eu acabo de janeiro que é por uma pedagogia de teatro de grupo uma compreensão a partir do teatro e cultura popular do TCP então lá eu disse que tinha uma pedagogia que existia uma pedagogia e que o trabalho de grupo esses coletivos eles foram eles foram fundamentais para as mudanças que ocorreram em tão pouco tempo em três, quatro anos que ocorreram no Recife e em Pernambuco também e a gente não teve uma guerra civil a gente a gente podia até ter morrido todo mundo poderia ter morrido mas a Raiz muito pelo contrário ele não era um ele não era um comunista ele não era ele era ele era um social-democrata né isso se mostrou e apareceu depois é porque na hora do movimento quando o movimento surgiu e esse movimento ele cresceu a partir do do partido dos partidos de esquerda também tinha o protestante estava lá também ele estava lá mas a confusão o telequete era em cima dessas ideologias não é por isso mas que no primeiro momento do movimento isso não isso não era tão forte isso não era tão forte a partir que a Raiz se torna governador do estado de Pernambuco aí sim aí a confusão ela se torna maior não é tu tu passa Alessandro tem mais um Alessandro pronto aí são as referências né eu queria agradecer a todos e a todas e a todos sabe eu gosto de falar disso sabe eu gosto de estudar isso eu gosto de estudar de estudar a minha história o meu espaço o que eu faço e o que está dentro da o que eu quero para a minha trajetória do futuro é isso aí obrigado Rudimar é importante aqui no curso de teatro no sudeste a gente ouvir falar das experiências que foram significativas você trouxe vários nomes aí que provavelmente os alunos aqui na UFO pouco escutam nos Marinho na própria as artes visuais o Abelardo da Hora enfim e que na verdade já passo a palavra para o Henrique e para o Marcelo né eu fui encontrar isso porque eu tive uma professora nordestina que me deu uma bolsa de pibique que na época não era como hoje ela me deu e disse vai estudar o teatro de cultura popular de Pernambuco eu não sabia nada e conheci o Luiz Mendonça e o Vaninho que na época ainda a Ilva mora ainda o Luiz já é falecido moravam no Rio e aí entrevistas e com o Luiz que ele me disse da participação do Paulo Freire lá no movimento e do Boal que a Ivete também trouxe aqui essa tríade com a Helio de Sica aí eu falei gente tem um mundo desconhecido nunca li isso na história do teatro brasileiro ali no Rio naquela época e aí fui conversar com o Zé Vilque que também é interessante essas texturas e vou concluir aqui passando para o Henrique e Marcelo que é o Zé Vilque que quando sai que começa a carreira no Teatro de Cultura Popular e chega no Rio e logo em seguida vai se vincular ao Rubens Correia que também fazia um teatro fora desse teatro comercial global da época vai fazer lá no Teatro Ipanema seus espetáculos e aí eu pude conversar rapidamente com o Vilque e ele me falando um pouco da importância que foi ele ter essa experiência que você nos relata desse teatro feito nas comunidades que circulam que tem um pouco a nossa cara Brasil e como isso está associado a um projeto pedagógico e formativo que tem o Paulo Freire como uma liderança que depois vai desembocar eu não tenho mais esse livro mas no modo petista de governar Paulo Freire e Boal são duas pessoas que assinam muito o ideário do PT pré-governos tanto municipais estaduais e federal mas um pensamento de um projeto de país então Henrique passo para você Marcelo para a gente começar aqui a conversar e fazer essa tessitura dos fios que a Ivete nos provocou muito obrigado a vocês posso começar aqui Marcelo acho que tá é beleza é primeiro primeiro também vou fazer minha descrição que é o primeiro momento que eu estou aqui me fala eu sou um homem branco tenho cabelos pretos bigode preto uma barbichinha preta também é uso óculos uma camisa branca e ao fundo tem uma parede de madeira com alguns livros do meu lado direito uma janela aberta é professor Rudimar professora Ivete é é um prazer escutar vocês foi muito gostoso muito gostoso ver esses fios se entrelaçando e faz a cabeça pensar um pouco eu eu queria começar falando um pouquinho até do que o Narciso acabou de comentar é muito engraçado Narciso e pessoal eu sou do Ceará né sou do Ceará nascido e criado lá e é muito engraçado que quando a gente estava estudando a história do teatro brasileiro a gente brincava bastante que a história do teatro brasileiro por muito tempo era a história do teatro do sul e do sudeste e aí talvez por conta do movimento aí eu sempre fico pensando assim por conta do movimento do Reúne da expansão das universidades que outras pessoas tiveram acesso a ensino superior a história do teatro brasileiro começou a ser publicada com a história do teatro de Pernambuco do Ceará de Alagoas e daí vai né então tá o que eu queria jogar pra vocês com base até nas conversas assim que vocês colocaram é ter um pouquinho da minha história mais como disparadora de pergunta é como eu disse o Ceará e minha família é do interior do Ceará e durante muito tempo justamente quando eu comecei a fazer teatro vários colegas e parceiros e parceiras inclusive a família acharam muito estranho isso porque por muito tempo eles disseram que aquilo não era pra eles que teatro não era uma coisa pra eles e se a gente faz esse paralelo com Paulo Freire uma das primeiras coisas que o Paulo Freire fazia não era alfabetizar era mostrar aquelas pessoas que elas poderiam ser mais que elas eram sujeitos que elas não eram objetos que elas eram também produtoras de cultura que elas não precisavam só receber e aí eu jogo pra vocês como é qual perdão como vocês acham que é o papel das pessoas que trabalham com arte pra fazer com que outras pessoas se vejam capazes também de produzir e de fruir arte qual o papel do artista nesse processo vou combinar uma coisa Marcelo joga também uma questão e aí a gente remonta a mesa a partir também da sua experiência ok 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 então deixa eu me apresentar também sou Marcelo um homem um homem vestido pele clara estou estou com carrapado em máquina zero uma banho uma banho uma camisa toda colorida uma conta de ócio e atrás de mim tem uma tem uma estapada escondida a bagunça com uma típica do nordeste colorida colorida sabendo primeiro muito muito agradecer nessa conversa com todos vocês sou um baiano então tu me revela aqui muito forte porque todas as referências aqui são aqui são dos a gente está perto de comemorar o centenário da semana de arte moderna que aconteceu aqui no teatro municipal aqui já está mobilizando já começaram orações sonhos e com os meus amigos batistas gente será que só teve coisa depois de 22 tanta coisa que se tem nesse nordeste falando principalmente que é o lugar de fala porque que é só 22 que resolveu resolver colonial resolveu fazer coisas coisas então então a minha o meu filho que eu quero amarrar com Dona Invega com o seu rodo de mar é o que que a gente tem que fazer para comer a nossa comida em vez da comida dos outros a comer a vejeia a comer a comer maior e tomar caju tomando em vez de copo o que que nós temos que fazer como desertistas como cidadãos das pessoas do nosso do nosso Marcelo seu áudio travou em alguns momentos então qualquer coisa a gente recupera tá bem então passo Ivete para você começar essa textura depois de mar e eu queria Ivete também te perguntar só uma curiosidade se você fez alguma costura entre o Paulo Freire e o Hélio de Cica porque você me ensinou na tese e eu fiquei um pouco curioso só um pouquinho tô anotando aqui qualquer coisa eu pergunto tá pra vocês repetirem eu não esquecer bom nossa que fios hein que vocês lançaram aí muito bons né dão conversas longas vocês estão ouvindo todos bem tá tudo a conexão assim às vezes parece que que vai e volta bom eu acho que vou começar então pelo Henrique né o papel o papel do artista no processo de fruir o fazer arte no espectador né seria é isso né Henrique aí eu acho que eu vou trazer o Augusto Boal né embora eu não tenha revisitado muito o Augusto Boal porque o meu caminho na universidade me me levou a a ir mais pro campo das artes visuais né mas o Augusto Boal ele me acompanha e o Augusto Boal ele ele falava né dessa ideia da importância do espectador né de no teatro do oprimido ele chamava né esse espectador pra ser ator e e ao incorporar né ao se incorporar em cena esse ator espectador ele pode trazer os seus cenários as suas realidades e pode se ver né nas soluções desses seus cenários eu acho que falta um pouco a gente fazer isso né a gente trazer esses espectadores ou participadores né como se referia o Hélio Aitsika quando ele é falava né problematizava a ideia do público e nos provocava pensar em participador né porque então eu acho que falta a gente buscar um pouco fazer esse exercício né de trazer esses essas pessoas esses espectadores esses atores a a participarem a pensarem a partir da arte o seu contexto né as suas realidades e daí eu vou até retomar a pergunta que eu mesma que eu fiz né na minha fala que que é a questão de reconhecer as as concepções de arte e de ser humano que as outras culturas tem né porque quando a gente trabalha com a questão da arte com a própria educação a gente parte de um conceito ocidental né e a gente nesse caminho esquece muitas vezes né de de buscar conhecer ou entender e de incorporar é o conceito das outras culturas como por exemplo o conceito de arte da cultura indígena né que é diferente do nosso e qual o espaço que a gente dá pra ele dentro da escola qual o espaço que a gente dá pra ele no mundo né é 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 esse esse espaço então eu acho que o papel do artista nesse processo de fruir é provocar esses conceitos de artes né dessas culturas que são silenciadas e que foram silenciadas e que se amedrontaram algumas né que vivem com essa sombra do medo muitas vezes que o Rudimar falou mas que são muito corajosos extremamente corajosos porque teimam em reexistir constantemente e aí eu trago é os povos indígenas novamente que são exemplos de resistência constante né nessa na história na nossa história eles se reinventam constantemente com muita dor né pra permanecerem existindo né e e aí eu já vou pra questão que o que o Marcelo trouxe né como fazer pra gente aprender a comer a nossa comida ora a gente precisa se conhecer sabe a gente precisa romper barreiras a gente precisa perder a vergonha a gente precisa construir espaços aonde esses diferentes sujeitos possam se anunciar porque aí a gente vai começar eu acho que a comer a nossa comida né vai começar a construir coisas nossas que a gente já faz na verdade né em muitos lugares acho que o o Rudimar ali ele deu vários exemplos desses exercícios né de exercícios antropofágicos mas que estão ali nas periferias né na periferia do nosso olhar né na periferia daquilo que nos é mostrado daquilo que 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 é publicizado né por isso que talvez a gente conheça a arte de uma maneira geral arte, teatro, música, dança muito mais né pelas pelo sul pelo sudeste do que do que por outras regiões brasileiras e Helio Oiticica e Paulo Freire eu faço uma conversa assim na minha tese eu faço uma conversa entre o Helio Oiticica o Paulo Freire e o Augusto Boal tento fazer uma conversa entre eles os três né e a contribuição deles pra gente pensar a educação e a formação de professores convidando justamente a esse exercício de aprender a comer né a nós a nossa a nossa cultura né a de fazer a nossa comida e quando eu trago a conversa entre o Helio Oiticica e o Paulo Freire eu vejo muito a questão da participação que o Helio Oiticica traz né esse conceito de o público participador que o Helio Oiticica traz onde ele valoriza a questão das experiências da experiência do corpo eu trabalho mais especificamente na minha tese com os parangolés do Helio Oiticica né aonde o parangolé ele só era composto ele só passava a ser né a obra de arte que o Helio propunha a partir do movimento do corpo né então sem o corpo a obra não era obra né e essa obra esse parangolé ele era sempre diferente conforme o corpo que o vestia um corpo que tem as suas experiências né e que vai dançar sorrir chorar cantar andarilhar nesse mundo a partir das suas experiências então o Paulo Freire ele também traz a importância das experiências né das experiências de cada sujeito que constrói esse espaço educativo que esse espaço educativo seja na escola ou em outro contexto ele é construído a partir com as pessoas que fazem parte dele e são esses saberes essas experiências essas culturas essas vivências dessas pessoas que vão desenhar né esse espaço configurar esse espaço assim como a obra de arte para o Hélio Oiticica né esse parangolé do Hélio Oiticica que ele só existe a partir dessas experiências da participação então eu convido né e aí trazendo também o Augusto Boal com a ideia de espectador né convido a construção a pensar a possibilidade né de construção de um espaço educativo na minha tese eu trago mais a questão da escola mas mas também solto alguns fios para a questão para 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 os contextos né educativos para que para que o aluno o professor o educador o educando eles sejam atores né eles construam a sua obra educativa né a sua obra de arte a partir das suas realidades dos seus contextos né e acho que é acho que é isso depois que a gente pode seguir conversando obrigado eu iniciaria pela questão da comida né eu acho a pergunta maravilhosa é a contribuição mas é eu hoje eu estou num estágio de vida que eu digo se eu plantar eu não como então eu parto da ideia de que plantar e sem levar para o pieguismo mas o plantar o plantar a obra de arte plantar do estudar porque vou fazer o plantar o plantar para poder replantar e ela disse uma coisa que me emociona muito quando ela quando ela fala do pra eu existir eu preciso re existir quer dizer eu peguei isso do do que ela falou eu preciso o tempo todo o índio precisa resistir ele resiste o negro resiste o gay resiste o professor em sala de aula ele resiste então a gente passa o tempo todo resistindo não é a gente passa o tempo todo querendo por exemplo o nordeste passa o tempo todo resistindo do norte resistindo evidentemente que esse conceito de que o sul e o sudeste isso já foi pode até estar lá ele é maior ele tem mais condições financeiras ele tem um comércio maior ele tem mais indústria ele tem um capitalismo mais selvagem ele tem mas a gente também tem outras coisas nós 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 resistimos durante esse tempo todo a partir e muito a partir da nossa cultura acho que foi a professora que disse que nunca tinha visto um caju mas quando ela foi ao norte ela viu um caju sabe tem algumas coisas também que a gente no sul por exemplo uva uva eu nunca tinha visto uma uva só vi no vovô viu a uva mas eu nunca tinha visto lá uma uva mas quando a gente foi ao sul pela primeira vez a gente viu a uva e hoje eu não preciso mais sair do nordeste para comer uva por quê? porque hoje a gente planta no sertão mais cruel a gente está lá plantando uva a gente está plantando maçã então a gente não precisa porque a gente se a gente se replantou a gente está resistindo a gente está refazendo sabe o caminho que era do êxodo e agora eu não preciso mais sabe eu não preciso sair da minha casa para poder e fazer espetáculo no sul para poder ser visto para querer ser global essas coisas não existem mais na cabeça pelo menos eu acredito que muito na cabeça de muito artista nordestino isso não existe porque o grupo os grupos os coletivos sabe realimentam retroalimentam toda aquela confusão que é de ter grupo tem época que eu digo nunca mais eu quero saber de um grupo na minha vida quando dá dois meses já vem a saudade já vem a vontade você já você já começa a se conectar para poder fazer algo por quê? porque aquilo é experiência aquilo é o que Paulo Freire diz aquilo é a experiência uterina que vai se acumulando se acumulando e explode na arte explode no ser criativo e na nossa crítica e de sermos tem a obrigação nós artistas nós professores temos a obrigação de sermos ferinos a gente precisa alimentar o nosso aluno dessa criticidade não é? não é a criticidade de falar de falar da vida dos outros mas poder falar da vida da gente da gente né? então de toda a gente e isso para mim está aqui dentro das duas perguntas mas o papel da arte de incluir a arte no espectador Brecht também não é professora? tem eu já vejo o Boal claro de uma forma bem mais melhorada bem mais do nosso dia que os brechtinianos não me matem que não me escutem mas eu acho o Boal muito melhorado sabe? eu acho que Boal Boal chega sabe? ele chega perto a história do Teatro Foro ele chega sabe? ele me conduz ele me leva ele me leva e quando eu vejo eu estou dialogando e Boal aprendeu também isso tudo claro que ele aprendeu na Europa mas ele aprendeu muito com Paulo Freire tanto que não é à toa que a pedagogia dele a pedagogia dele é o teatro oprimido sabe? não é à toa que eles conversavam horas e horas nos botecos não é à toa não é à toa que essa 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 política e essa filosofia do boteco construiu muita coisa no nosso nordeste no nosso país no nosso norte também que a professora está lá né? nas nossas minas gerais que é tão imensa que é tão grande que engole esse país inteiro de tamanho não é? então passou tantas agruras e tantas necessidades como nós aqui do nordeste como a gente lá do norte que passou do mesmo jeito é então para mim é conscientização e isso está sabe? não está esquecido não é piegas não está fora de moda o professor que não trabalha para mim é a conscientização que não trabalha esses elementos dentro da sala de aula principalmente da sala de aula seja desde a criancinha que está lá na alfabetização porque por isso que a arte e a educação é importante lá né? desde lá né? até chegar na gente até chegar depois da gente é é que esse essa conscientização do ver sabe? do olhar sabe? do perceber sabe? do não concordar e poder dizer para o professor o professor o senhor é lindo maravilhoso mas eu discordo eu discordo totalmente desse seu pensamento então isso é uma relação que se constrói conscientização agora evidentemente se eu levar um tapa na primeira vez que eu disser isso e se eu levar se eu for trucidado o que é que vai acontecer? eu jamais vou falar de novo e o ser humano ele vai começando a encolher e ele vai começando a ficar invisível e ele vai começando a se apagar e ele se apaga totalmente mas ele se apaga nesses momentos também da nossa por isso que é tão importante e eu acredito sabe? Paulo Freire não acredita na palavra professor sabe? mas como mediador e essa palavra mediação cada dia mais ela é mais importante nós somos verdadeiros mediadores quando estamos em sala de aula como estou criando os nossos projetos dentro do Sesc quando estamos dentro da periferia que é importante essa periferia ela tem que insurgir ela não pode ser apagada como ela vem sendo apagada tem aqui um projeto que é no Coque Coque é um lugar mais violento que tem aqui em Recife e lá criaram uma orquestra sinfônica mas lá criaram a partir dessa orquestra sinfônica que eu acho até que é para poucos não é para todo mundo é para poucos então eu não posso criar um projeto social que é para poucos eu tenho que criar um projeto que cabe a todo mundo se é social então mas a partir desse projeto outros projetos surgiram que cabe a todo mundo aí tem lá na favela aí tem o grupo de dança aí tem arte, educação e dança tem arte, educação e artes visuais tem essa periferia que surge e que está insurgindo sabe com a dança urbana que está insurgindo com a literatura com o teatro urbano ou com o teatro periférico como queiram chamar mas é muito bonito é muito forte é muito verdadeiro Narciso parece muito parece muito com as leituras que eu faço que eu vejo aquele povo em cima do caminhão quando aquele menino está numa batalha uma batalha que é uma batalha intelectual que a gente não consegue a gente não consegue um mínimo porque eles têm eles conseguem todas as rimas todas as métricas e a gente fica pô esse menino nunca foi à escola estudar isso e como é que isso surge? sabe? porque é vontade é vontade de viver e eu digo que esse projeto que não é o projeto cidadã da orquestra cidadã mas é desses grupos que surgiram a margem ao redor dessa que tem todo o dinheiro e eles não têm nada eles fazem um trabalho puta que pariu que é de sabe? é de você chorar a gente fez agora um projeto que chama-se Transborda e aí a gente está levando esse projeto é feito com a comunidade eles é que fazem a curadoria eles é que fazem a mediação eles é que fazem a palestra eles é que fazem os seus espetáculos então a gente não escolhe nada a gente a gente está lá para dar assistência e também para provocar isso como mediador e também pelo pouco dinheiro que a gente tem para poder investir nisso então não me interessa jura você investir na orquestra cidadã ela tem muito dinheiro a elite toda para pagar seus pecados no inferno manda lá um pedacinho de dinheiro e que esse pedacinho de dinheiro se transforme numa conta bancária imensa e esses artistas para eles sobreviverem esses artistas da orquestra cidadã mas os outros não os outros a gente precisa e poder pegar esse discurso menino esses meninos que eu sei que não é só aqui em Pernambuco não isso acontece no norte do país isso acontece no sudeste no sul acontece em tudo que é lugar sabe é um movimento é um movimento que vai além além de movimento criado para isso é um movimento que surge que ele vai surgindo e as pessoas vão surgindo elas vão discordando elas vão se preparando agora é evidente que tem que ter pessoas sabe mediadores profissionais mediadores que estudaram que estejam lá sabe para poder estar com eles para poder estar com eles porque esse movimento também ele pode sair por outro viés ele pode sair por outro viés porque algumas coisas se tornam rotina se torna banal né então tem meninos que morrem no crack então tem que ter uma mediação para esses movimentos tem meninos que morrem assassinados e não são poucos são muitos então meninos de 16 17 18 anos na flor da criatividade então esse processo que eu acho que é o processo de conscientização que é o papel da arte que é o papel do artista que é o papel do artista de não só de fluir mas de fluir e formar formar e fluir pronto bem obrigado eu queria assim o nosso tempo da live né ele passa rápido então eu queria pedir a Ivete Henrique Rudimar Marcelo que pudesse enfim uma fala que a gente pudesse fechar essa nossa conversa mais uma vez agradecendo a todos Ivete né que a gente pudesse ir caminhando para esse fechamento então quem quiser começar deixo livre como às vezes eu brinco em sala não precisa empurrar todo mundo vai falar né vai dar tempo de todo mundo falar então eu vou começar agradeço muito essa esse convite a ser um dos provocadores aqui com Narcisa e Marcelo dessa conversa com Ivete e Rudimar muito obrigado pergunta que eu fiz para vocês eu fiquei feliz com as respostas e é muito bom conhecer projetos desse tipo Rudimar porque é bem isso um trabalho com a comunidade e ao mesmo tempo que justamente numa perspectiva freiriana uma coisa que é com a comunidade mas não permite que ela só repita aquele mundo coloca os dois mundos em choque para daí a gente continuar construindo e perspectivando outros possíveis é numa situação num momento de mundo onde a gente está tão desencorajado ou perdão a gente é tão desincentivado a acreditar na boniteza são essas coisas que fazem a gente semear novos campos e ver essa boniteza florescer tanto na gente com quem a gente trabalha obrigado por essa partilha na mesa com todos vocês é isso gente vai Marcelo está mutado Marcelo você fechou abriu agora ok eu vou seguir o bonde do Henrique pedindo a benção porque quando eu era criança no interior da bairro conquista meu pai me ensinou a pedir a benção às pessoas sábias e o candomblé eu apelho a benção aos mais velhos os velhos de idade mais velhos de sabedoria eu acho que a gente precisa pedir a benção às pessoas para que a gente possa com elas e religar a religião também é de religar e de aprendizagem então eu queria agradecer a benção ao seu Narciso pedindo a benção ao Nivete pedindo a benção ao seu Rudimar e pedindo a benção ao Henrique e que a gente acreditando a arte vai trazer muita boniteza para nós que a boniteza está dentro dos nossos interiores nos interiores diz que as coisas não chegam eu vou falar e que Deus nos abençoe Marcelo que Deus nos abençoe mas eu queria deixar só uma coisa primeiro dizer que eu falei no início mas agora dizer com mais sabe imponência como foi bonito como foi bonito ouvir a professora Ivete como foi bonito ouvir que boniteza ouvir vamos usar o verbo do nosso do nosso Paulo Freire o nosso Henrique o nosso Marcelo o nosso Narciso que boniteza não é que boniteza nos religarmos Marcelo e isso é muito gostoso isso é muito importante eu saio daqui com certeza com outro aprendizado aprendi bastante essa experiência essa experiência sabe me dá luz me dá luz e aí eu só quero terminar com uma palavra é importante fazer arte é muito importante fazer arte é importante criar arte mas é importante conceituar para a gente para algumas pessoas é importante conceituar a arte é importante que essa praxis essa praxis freiriana dessa prática e desta teoria sabe chegue a todos os territórios e que esses territórios sabe que eles se insujam e aí a gente consegue tirar e ser e não ficar somente no discurso fora Bolsonaro a gente vai tirar Bolsonaro de verdade deixa eu abrir aqui gente que lindeza que que noite gostosa início de noite gostosa estar com vocês conhecer vocês né eu não conhecia nenhum de vocês eu quero conhecer pessoalmente um dia né essas essas lives elas são importantes potentes porque elas nos permitem encontros que não seriam possíveis sem elas né mas eu desejo estender esse esse encontro é pra pra um presencial quem sabe né foi lindo ouvir vocês eu agradeço imensamente é o convite mais uma vez a oportunidade desse encontro é Rui de Mar adorei te ouvir né é ouvir essas tuas experiências me enriquecem muito e como Marcelo eu vou pedir a benção pra vocês e e pra tantos outros mestres né pra Paulo Freire que nos conduz né nessa conversa que foi uma conversa de artes e bonitezas sim né e eu quero saudando todas e todes com a energia do sol da noite da chuva que está chovendo aqui da terra de Macunaima então gratidão a todos que nos acompanharam também nessa conversa bem eu terminar com as suas palavras tão poéticas e fortes aqui pra pra gente dizer que é uma alegria pra mim poder ter proporcionado esse encontro né é sempre uma aprendizada de uma riqueza muito grande agradecer o Alessandro Carvalho que é técnico de audiovisual do curso de teatro e estava aqui dos nossos bastidores né agradecer a todo mundo que acompanhou o Conexão Teatral é um projeto de extensão do curso de teatro do qual a gente organiza lives sobre vários temas relacionados tanto ao campo do bacharelado quanto da licenciatura e isso fica disponível depois pra comunidade interna e externa da universidade então há uma reverberação dessa conversa tanto dentro da UNFO como o Berlândia e região então isso também é muito pra nós aqui hoje é é muito importante foi uma ação que surgiu durante esse momento de pandemia e o curso de teatro também assumindo o seu compromisso público de estar numa universidade pública e construir um pensamento coletivo dialógico calcado na boniteza então meu muito obrigado Rudimar Ivete Marcelo Henrique Alessandro e a todos e todas e todos que nos acompanharam e até uma próxima a próxima e a próxima